Resurgência 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 A gente volta na linha de frente, vai pegar eles! Meninos entrando na área, fiquem de olho no céu! Vamos lá! Olha as gameplays do cara Olha as gameplays Olha as gameplays do cara Olha as gameplays do cara Olha as gameplays do cara Ele continua lá Olha as gameplays do cara Fala Fala Zacarias Cabeludo Seja bem-vindo ao live Fildzone Fatima Kill Vanessinha MG Gabizinha Linda Yara Seja bem-vinda também Boerettes Dorendo Otaku Vagalume Free Fire Bora que bora Movimento Que coisa é Puxa Emoque caixa de suprimentos na área, marcando o local só tem 25 é level, é level 31, isso é muito esquisito cara, me matou, não pegou minhas armas, tá achando que você não precisa nem disso seja bem-vindo galera live, quem estiver chegando agora já está chegando soldados e inimigos por perto e aí 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 uma equipe inimiga está caçando você não deixa inimigo entrando na área fiquem de olho no céu e aí 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 O lugar está vindo. Prova a zona segura destacada. O lugar está bem na sua cola. Fala, Tutano Jr. Seja bem-vindo ao live. Brincando com os comandos aí, mano. Bora, mano. Acabei de acabar aqui, eu vou te chamar. Espera aí. Fala, Fala, Fala.